Fala pessoal, hoje estou aqui no bairro do Brooklyn, trazendo esse apartamento aqui para venda com 117 metros quadrados de área, 3 suítes e a verdadeira varanda gourmet, pia de apoio para churrasqueira, varanda ideal pelo tamanho do apartamento, também com fechamento em vidro, sala para dois ambientes, aqui também você pode fazer um quarto dormitório, bem espaçosa a sala, lavabo para atender seus convidados. Primeira suíte, essa aqui está com chanela anti ruído, lembrando aí que todas as suítes tem ar condicionado, e agora aqui a suíte, principal suíte master. Bem legal também com ventilação natural, isso aqui já tem bastante armário. Duas vagas de garagem, né, 117 metros quadrados. Para finalizar aqui, deixa eu mostrar a cozinha. cozinha também bem espaçosa, né, porque o tamanho do apartamento. E a área de serviço com uma dispensa e o banheiro, aquecimento a gás também. E mais informações a gente deixa lá embaixo, a área de lazer, né, condomínio IPT1 e o valor. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.